Em Curitiba, criminosos fizeram um buraco na parede e invadiram uma farmácia. E fugiram, levando centenas de medicamentos. Câmeras de segurança registraram o momento em que a primeira pessoa entra no estabelecimento. Ela sai de um buraco feito minutos antes na parede. O criminoso parece saber que há sensor de movimento e se rasteja no chão para não disparar o alarme. Logo em seguida, surge um outro homem. Ele analisa o ambiente e então desliga a câmera. Os proprietários da farmácia só souberam da invasão no dia seguinte. A gerente esteve na loja já pela manhã para iniciar o trabalho e encontrou já de cara, ao abrir as portas, a loja toda bagunçada. Para chegar até o interior da loja, os criminosos invadiram um terreno baldio e um imóvel desocupado que ficam ao lado. Não é a primeira vez que o local é alvo. Diego desconfia até que seja o mesmo grupo. Foi exatamente da mesma maneira que ocorreu em 2019. Nós não podemos afirmar, mas a gente quer garantir que isso não aconteça novamente. Tomamos as devidas providências com questões de segurança fora do horário de funcionamento. Lembrando que a loja possui seguranças durante o dia para garantir a segurança dos clientes e dos colaboradores. O prejuízo ainda está sendo contabilizado, mas pode passar dos 40 mil reais. O boletim de ocorrência foi feito e a polícia investiga o caso. Levou bastante mercadoria, entre elas produtos controlados, conveniência, dermocosméticos e foi uma ação bem orquestrada por eles. Eles ficaram muito tempo dentro da loja. Nós estamos ainda fazendo inventário para ter o verdadeiro valor e aí que foi levado por eles. É um tipo de furto que acontece da forma como a lisagem é uma das mais fáceis para o assaltante, porque ele vai, como você viu, no terreno vizinho, faz um buraco, que não é difícil também, e geralmente local mais isolado, para não chamar a atenção da vizinhança, entra e fica lá tranquilamente fazendo a retirada. Isso acontece muito. E o outro caso que nós vimos também, que tem alguma semelhança, do cidadão que ficou dentro de um shopping e deu um jeito de se esconder, aí passa, como foi visto aqui ontem no jornal, passa a madrugada toda fazendo a limpa numa joalheria e de manhã vai embora como se fosse um cliente qualquer. Fica o registro das câmeras, mas entre isso e achar quem foi o responsável, apesar da filmagem, da trabalho.